Eu sou o administrador Luiz Augusto Costa Leite, coordenador temático do 26º EMBRA, Encontro Brasileiro de Administração, que se realizará no Rio de Janeiro entre 6 e 8 de agosto próximo. Todos nós vivemos a quarta revolução industrial. Trata-se de um complexo de reestruturação da sociedade, certamente em torno da questão tecnológica, mas cercado de todas as características culturais e sociais que envolvem essa revisão da relação da pessoa com o seu trabalho e com a sua sociedade. Por isso que é importante estar presente nesse evento.